Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito, Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre os cartões Bradesco Limits no nosso quadro Séries, chegou a vez do Bradesco e é sobre esse assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Gente, chegou a vez então dos cartões Bradesco no nosso quadro Séries Limits, vamos falar um pouquinho como conseguir mais limites, qual é o score do Bradesco como fazer para conseguir alguns cartões do Bradesco aqui no nosso quadro Séries, tá bom? Então vamos começar aí falando do Bradesco. Vocês sabem muito bem que o Bradesco é campeão com cartões de crédito os melhores cartões praticamente estão na mão do Bradesco O Bradesco trabalha aí com as bandeiras Elo, American Express, Mastercard e Visa O Bradesco trabalha com as quatro bandeiras sendo desde a categoria Nacional, Classic, Internacional, Gold, Platinum Black, Infinity, Amex, Green, Gold, The Platinum Car Elo Nacional, Elo Básico, Elo Internacional, Elo Mais Elo Grafite, Elo Nankin, Elo Nankin Diners Exclusive O Bradesco trabalha com todos os portfólios do Elo, da bandeira Elo Aqui vocês podem ver a bandeira Elo Nankin e a bandeira Elo Nankin Diners Club Os dois melhores cartões da Elo na mão do Bradesco Então você pode ter aí também esses cartões luxuosos da Elo Desde a categoria Varejo Exclusive ou Prime O Bradesco tem aí os melhores cartões realmente da categoria Sendo que o American Express, The Platinum Car No momento só o Bradesco emite A bandeira Elo Nankin é emitido por vários bancos Então você pega aí a Caixa Econômica O Banco Brasil, o próprio Bradesco, o Banese O Banese também emite o cartão Elo Nankin Aí você pega o Grafite, várias empresas como Pernambucanas Banco Votorantim emite o Elo Grafite E todos os outros bancos que eu acabei de falar Então o Bradesco ele trabalha com os cartões Os melhores estão na mão do Bradesco As pontuações dos cartões do Bradesco Chega aí mais que 2.5 Que é o caso do Visa Infintia Eterno de metal E os cartões normais aí pontuando 2.2, 2.3, 1.8, 1.5 Que é o que o mercado geralmente pratica Os cartões Bradesco, nível Gold, nível Platinum São cartões que praticamente qualquer pessoa pode ter Tendo renda aí acima de R$2.000 Já é possível em alguns momentos solicitar o cartão Gold e Platinum do Bradesco E a variante do cartão internacional, classique e básico Abaixo de R$2.000 também é possível solicitar esses cartões Gente, limites O Bradesco trabalha com o score O score interno que eles têm por letra Sendo que a letra A, B, C São as letras mais fortes do score do Bradesco Quando você está no nível A Significa que você está com o score muito alto pelo Bradesco E a sua chance de ser aprovado aos cartões Bradesco é muito maior Quando está no nível B, nível C Também o gerente tem autonomia De pelo menos solicitar lá na mesa de crédito Uma avaliação, uma aprovação para você Quando junta o gerente e o gerente geral da agência Se torna mais forte a aprovação para vocês também Os limites do Bradesco geralmente são avaliados pela renda Mas muitos casos é baseado também ao comportamento Ao relacionamento que você tem com o Bradesco Como por exemplo, nós temos muitos casos aqui no canal Relatos aqui no canal De pessoas que tem aí uma renda de R$2.000, R$3.000 Com cartão aí superior nível plático Limite de R$10.000, R$12.000, R$15.000 Isso por quê? Porque o relacionamento dele com a instituição é boa Capitalização, o que é o que o Bradesco gosta? Seguros, previdência, consórcios São todos os produtos que o Bradesco ama de paixão São produtos que você se relaciona Como um seguro residencial, seguro de vida, capitalização E o Bradesco assim vai te dando pontuação internamente Então quanto mais produtos você tem com o banco Maior o seu relacionamento com a instituição Pagamento de contas, débito automático, transferências, DDA Tudo isso conta como um produto do Bradesco Com isso você tem a chance de galgar aos produtos melhores do Bradesco Então, exemplo número 1 Quem ganha aí, no caso R$2.000, R$3.000 Eu sugiro você solicitar um cartão No caso da bandeira Elo Um Elo Grafite Ou um Elo Mais Então começa pelo Elo Mais Depois pelo Elo Grafite Se você quer uma bandeira Visa com essa renda Eu sugiro então um Visa Gold Ou um Visa Platinum Ou se for um Mastercard Um Mastercard Gold Ou um Mastercard Platinum E se você tiver a opção A oportunidade de ter uns cartões Desses aqui que estão na mesa Então, por exemplo Se você puder solicitar No caso um Mastercard Black Seria um cartão como esse Se você não gosta da Mastercard Black Você gostaria de um Visa Infinity Então seria esse daqui Se você tem interesse em ter um cartão América Express Seria o melhor O DePlatino Car Que vai te dar acesso às salas VIP E caso você queira um Elo Então seria o Elo Nankin Diners Club Que te daria 10 acessos gratuitos Na sala VIP pelo programa Longeki Então seria esses os cartões melhores Que o Bradesco tem Limites nos cartões básicos Limites nos cartões varejo Depende muito realmente da sua renda E relacionamento Mas podemos dizer Que dependendo do cartão nível baixo Podemos dizer assim Um cartão básico Ou internacional O limite mínimo ali Que eles estão colocando É de 400, 500 reais 800 reais Que é o que chega pra mim aqui Dos inscritos Temos casos de limite de mil reais 2 mil reais 3 mil reais Temos também Mas a média dos limites É de 1.500 reais Para os cartões varejo Com renda abaixo de 2 mil reais Quando você pula Pra um cartão Platinum Geralmente Um limite de um Platinum É de 4 mil reais Quando você vai pro nível Gold Que é um nível abaixo do Platinum Então 2 mil 2.500 Que é o que vem sendo liberado Quando você vai pro nível No caso Grafite Da Elo 4 mil 4 mil 5 mil reais Quando você vai no nível Black Mínimo de 5 mil 10 mil É o que a gente chega aqui no canal Nível Black Infinity Mínimo de 10 mil reais E um America Express Dependendo da renda também Porque é acima de 20 mil Para ter um cartão como esse Então você teria que ter aí No caso Um limite de 15 mil Mínimo Tá E quando você vai pro Elan King Diners Club Exclusive O cartão aí Geralmente 30 mil de limite É o mínimo Que chega aqui no nosso canal Pelos inscritos Tá Isso pode ser diferente Para alguns casos Como 10 mil 20 mil Mas para os inscritos Que tem o cartão Elan King Diners O mínimo de 30 mil reais Que no caso seria Esse cartão Elan King Diners Club Exclusive Tá Esse cartão aqui O Elan King Do Bradesco Ele vem sendo liberado Apenas para o Bradesco Seguros Né Ele foi descontinuado Lá no site Não tem ele a opção De solicitar Mas quando você vai pro Elan King Seguros Do Bradesco Ele aparece Então Praticamente Esse cartão Vai ser emitido Para o Bradesco Seguros E sobre os limites É isso daí Para vocês A forma de você conseguir Seria Upgrade nos cartões Seria pela central Caso você tenha Um cartão Platinum Por exemplo Com 20 mil de limite Você pode solicitar Então Um Visa Infinity Caso você tenha 20 mil num Platinum Você pode solicitar Então Um upgrade Para esse cartão Que é o Visa Infinity Tem 20 mil num Platinum Mastercard Pode solicitar Então Upgrade Para o Mastercard Black E assim Você pode fazer Com todos os outros Cartões do Bradesco Tem um Gold Pode dar um pulo Para o Platinum Tem um Mais Elo Mais Então um Elo Grafite Assim você vai fazendo Dessa forma Para conseguir Os melhores cartões Pelo fone fácil Do Bradesco É possível fazer isso Já limites Você pode tentar Na central Solistar mais limites Mas não é garantido Na maioria das vezes Você tem que solicitar Para o gerente E os inscritos Vêm sendo atendidos Quando pede aumento Limite para o gerente Eles mandam para uma análise Estão sendo atendidos Outra opção É você também Ter aí O contato com o seu gerente Via WhatsApp Ou sendo digital Por e-mail Ou WhatsApp Também no digital Assim você também consegue Ter maiores influências Com o seu gerente Para poder ter Maiores limites Também Então essas são as formas De conseguir Tendo um comprovante De renda Atualizado Contra cheque Um imposto de renda Seria o ideal Tá bom E para você também Conseguir os limites Melhores Você teria que falar Com o seu gerente Apresenta para ele Os documentos necessários Comprovante de renda Imposto de renda E tentar ver com o gerente Se há a possibilidade De aceitar os extratos De movimentação De um ou outro banco Para levar para o Bradesco Para aceitar então Alterar os seus limites Caso altere os seus limites Conforme você solicitou Você terá então Os melhores limites Nos seus cartões de crédito Do Bradesco Então cabe a você Tentar negociar com o gerente Porque tudo é negociação Também vai um pouquinho De persuadir o gerente Saber falar Convencer o gerente Que você está necessitando Do limite Porque os inscritos do canal Que tem esses cartões Nível superior Os limites são bons Agora quando você Pega um cartão internacional Básico Classique Gold Yellow Mais Já não é tão bom assim Mas dependendo De quanto você ganha É suficiente Para você usar Durante o mês Então uma pessoa Que ganha R$1.500 Um limite de R$2.500 Está de bom tamanho Então uma pessoa Que ganha R$4.000 Um limite de R$6.000 R$7.000 Está de bom tamanho Então cada um sabe Onde pisar Cada um sabe O que precisa Para a sua vida financeira Se é mais limites Você não vai se complicar Com os limites do cartão Você vai usar direitinho Vai pagar em dia Ok Peço o aumento de limite Se você for pedir limite Mas não vai usar o limite Apenas quer ter o limite No cartão Com o máximo de limite Para ter o limite Não vale a pena Porque o Bradesco Logo logo Você não usa Os limites do cartão Eles podem reduzir O limite Então o legal É você ter O limite Que adequa A sua renda Ao seu salário Está certo Apresente para o gerente Os documentos Talvez você consiga Melhores limites E também pelo fone fácil Como eu já falei Você pode tentar Solistar também No telefone do Bradesco O fone fácil Aumento de limite Também E o upgrade Nos cartões Também você pode fazer Em todas as categorias Como eu já tinha dito Aqui no canal Amex Elo Master e Visa Pela central Você pode solicitar O upgrade também Independente da categoria Que você tem de cartão Tá bom Pessoal Eu espero que vocês Tenham gostado desse vídeo Vamos para os abraços Então Um abração Meu amigo Valdson Wellington Moraes São Luiz Maranhão Meu brother Jean Farias Voltou de Miami Tá aqui em São Paulo De novo Um grande abraço José Carlos Meu amigo De Ribeirão Preto Um grande abraço Danilo Barbosa São Paulo Capital Um grande abraço Donizete Souza Um grande abraço Para você também Pessoal Eu espero que vocês Tenham gostado desse vídeo Até o próximo Fique com Deus